Salve, salve galera! Aí ó, trazendo pra vocês aqui hoje um vídeo novo Tá vendo que a transmissão, ou seja, conhecido como relação, tá desgastada? Ó, os pinhão já tá até deitado No caso a corrente aqui já tá passando Você vai dar tração, você engata primeiro Na hora que você põe pra dar tração A corrente começa a passar Entendeu? O que acontece, né? Vai recuperar ela Tem uma soluçãozinha aqui pra recuperar Entendeu? Devido a essa pandemia que tá no Brasil E talvez a gente não tá em casa, assim Não tá podendo sair, entendeu? Aí o que a gente faz? Recupera, certinho? Ou seja, assim também Pode ser que nem eu, né? Eu tô sem grana pra comprar outra, entendeu? Aí, o que a gente faz? Tenta recuperar, vambora Vai desmontar, ó Depois que desmontar ela Tá vendo que o dentinho tá deitado aqui, ó? Olha aí, ó A gente vai pegar um disco desbaixo, certo? Vai refazer cada friso desse aqui, ó Um por um Certinho? Aí o que acontece, né? Tem que prender ela numa morsa Ou se não, num sargento Com esse aqui, ó Arruma um negócio de madeira aí Entendeu? E prende ela Depois que prender Você vai vir com a lixadeira Fazendo os dentes O que acontece? O sentido dos dentes aqui, ó Você vê aqui, ó Ele tá deitado pro lado de cá Que é onde dá tração, ó Pro lado de cá, certo? Aí o que acontece? Aí tem que tirar esse deitamento aqui, ó Tem que vir com o disco aqui, sim, ó Certo? Pra quê? Pra fazer o calinho lá embaixo, lá E não deixar deitado Deixar reto Tem que ser retinho Certinho? Esse aí é o primeiro passo Na hora que eu começar a filmar aqui Eu mostro um pouco depois de feito aí Certinho? Olha aí, ó Flexibilidade tem que ser assim Vou mostrar como que é Agora que ficou, ó O celular tá dando desfocada Aí, ó Olha como que tava aqui o antigo Certo? E agora olha aqui As cavinhas tudo Mais retinha É a corrente A própria corrente depois Vai endireitar Sempre um por um Tem que fazer o movimentinho do disco também Olha lá como que tá movimenta, ó Já foi tudo frisado, ó Só que agora eu mudei a posição Pra acabar de ajeitar o fundo Pra corrente a casear Porque ela lá no fundo Não tá caseando Aí o que acontece? Você coloca ela no lugar aqui, ó Olha lá Aí, ó Certo? Eu vou desligar aqui Porque não vai dar pra fazer com a mão Ó Entendeu? Entendeu? E aí Vamos lá. 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 E até o próximo vídeo.